Confira algumas dicas de manutenções e cuidados da TTR 230, a moto para você descobrir seu mundo off. E você já sabe, a TTR 230, além de ser fácil de pilotar e muito resistente, surpreende tanto pelo design como pela agilidade. Vem ainda com 90 dias de garantia. A moto perfeita para vencer os desafios do off-road. Antes de qualquer coisa, é importante que você faça algumas verificações sempre que for sair rodando com a sua TTR 230. Verifique o funcionamento do farol. Ele é indispensável em eventuais trilhas noturnas. Outra dica importante é fazer a calibragem dos pneus semanalmente. Assim, sua moto terá melhor estabilidade, poder de frenagem e economia de combustível. Para saber a calibragem correta, basta observar as indicações da etiqueta existente na lateral da sua moto, na balança da suspensão, próximo ao pneu traseiro. Para sua segurança, é importante conferir o estado da pastilha do freio dianteiro e da lona do freio traseiro. Elas devem ser trocadas antes de gastarem completamente. Pastilhas gastas e lonas gastas comprometem a eficiência da frenagem e podem danificar os freios. E para evitar qualquer imprevisto, verifique a lubrificação da corrente e se sua folga é adequada. Mas importante, leia atentamente o manual do proprietário para saber como proceder. Para sua moto ter sempre a melhor performance, use sempre o lubrificante genuíno Yamaha, o Yamalube. Lubrificante mineral de alto desempenho SAE 20W50. Recomendado para dar maior vida útil ao seu motor e deixar a troca de marcha mais suave. Mesmo com a troca em dia, não esqueça de sempre checar o nível do óleo. Se estiver baixo, procure sempre completar respeitando a marca de nível máximo. E fazendo as revisões corretamente, você mantém o perfeito funcionamento da sua moto. Além das revisões, é importante cuidar da moto no dia a dia. Fazer a correta lavagem para sua moto ter um melhor desempenho e ficar sempre com aspecto de nova. Os produtos e acessórios necessários são esponja, pano, água, detergente neutro ou shampoo. A moto deve ser lavada preferencialmente após situações que fique muito suja, acumulando terra em seus componentes. Para lavar a sua TTR 230, comece pela parte de cima e siga para baixo. Porque do contrário, os detritos que ficam junto às rodas e motor podem riscar as carenagens. E muito cuidado ao utilizar jato de alta pressão. Pois mesmo que a moto tenha sido feita para suportar todos os tipos de situação, é preciso ter atenção para que a umidade não prejudique a parte elétrica nem os sistemas de freios. E uma dica muito importante, não usar solupã ou qualquer outro solvente agressivo. Estes podem danificar a estrutura da moto, como as borrachas, a pintura do motor ou raios das rodas. A corrente de transmissão deve ser limpa e lubrificada em intervalos de 500 km e também após lavar a motocicleta ou conduzir na chuva. Caso contrário, poderá desgastar-se rapidamente, especialmente quando utilizada em áreas empoeiradas ou úmidas. Limpe a corrente de transmissão com querosene e uma pequena escova macia. Após limpar corretamente e secar com pano, lubrifique toda a corrente com o produto adequado, que é facilmente encontrado no mercado. Vale a pena ter todos esses cuidados para manter a sua moto impecável. Para ter sua moto com o melhor funcionamento, é essencial que você faça todas as suas revisões corretamente e dentro do prazo. Revisão em dia significa sua moto em plenas condições de funcionamento. A primeira revisão acontece aos 1.000 km, a segunda aos 3.000 km e a terceira aos 5.000 km. Após os 7.000 km, repetir o intervalo de manutenção partindo de 3.000 km ou 6 meses. O agendamento do serviço é obrigatório, podendo ser feito por telefone, pelo site ou mesmo pelo aplicativo da Yamaha. O pagamento pode ser parcelado no site ou na concessionária. Pronto! Agora que você já sabe tudo sobre as dicas de uso e manutenção para manter a sua TTR sempre nova, vamos falar dos itens indispensáveis para a sua proteção. A TTR é uma moto totalmente off-road. Então, sempre que pilotar, não se esqueça de utilizar as roupas e equipamentos adequados. Capacete, óculos, colete, cotoveleiras, joelheira, luvas, bota, calça e camisa. Supere os desafios do mundo off-road com a TTR 230. A moto que se destaca pela ergonomia e grande resistência. Ideal para encarar as adversidades e viver grandes aventuras. Lembre-se de seguir todos esses procedimentos para sempre manter a sua moto em perfeito estado. TTR 230. Descubra seu mundo off. TTR 23. Transcrição e Legendas Pedro Negri